Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje quero mostrar para vocês como você dividir a tela do Motorola Edge 20 Pro no meio com dois aplicativos, beleza? Vamos aí para mais um vídeo aqui no canal. Galera, bem simples esse procedimento, olha só. Eu vou colocar aqui nos recentes. Se você quer dividir o app da calculadora com outro, você coloca aqui nos recentes. Aí você vai segurar em cima do ícone da calculadora e você tem a opção dividir tela. Alguns aplicativos não vai ter porque eles não são compatíveis. Os que são compatíveis vai aparecer a opção dividir tela. Basta você clicar e aí você escolhe o outro aplicativo que você quer dividir a tela. Supor que Play Store é só clicar nele e pronto. Dividir a tela com a calculadora e a Play Store. Você pode estar ajustando aqui, certo? Aumentar um ou outro, beleza? E é basicamente isso, galera. Para você sair, é só você arrastar aqui assim, olha. E aí pronto. Ele divide a tela, certo? Bem simples mesmo. Botão nos recentes. Segurou aqui em cima do ícone, olha. Dividir tela e aí você escolhe o outro. Pronto. Ok? Tem outro modo, né? Que é você fazendo assim, olha. Arrastando assim de uma vez, galera. Ele também divide a tela, certo? Para você ativar, basta você vir aqui, olha. E pesquisar e digitar Moto. Está aqui, olha. Você abre esse aplicativo. E aí você vai descer e procurar a opção gestos. Está aqui, olha. Gestos. Você dá um clique. E lá embaixo vai ter deslizar para dividir a tela. Você marca. Permitir. Pronto. Marcou aqui, ativou. Olha só agora o que ele vai fazer, pessoal. Assim, olha. Ele já divide a tela, certo? Olha só. Ah, ele está mandando eu procurar o aplicativo. Como não tem nenhum aberto, eu vou escolher aqui. Deixa eu ver. O telefone. Interessante, né, galera? Vamos supor, eu estou no aplicativo da Play Store de novo. Quer dividir a tela? Faço isso. E aí ele me pergunta qual aplicativo eu quero dividir a tela. Qual é aqui? Deixa eu ver. Eu posso clicar aqui. Ele mostra os recentes, né? Ou eu posso abrir um outro aplicativo, olha. Certo? Posso abrir aqui um exemplo. Configurações. E aí, dividir a tela com as configurações. Beleza? E é basicamente isso, galera. Bem simples o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.